Olá galera, agora a gente vai voltar para a estrada, mandar um pouquinho na orla do mar aqui, para vocês verem como está o clima aqui em Itaiaém, em Domingão. Esse é o clima do domingo aqui, olha, em Itaiaém, bastante gente na rua, Temperatura aí de 23 graus. Vamos levar para os prédios aqui, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.